Ave, Maristella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Férix Ceri Porta. Bom dia a todos os amigos e simpatizantes, os terciários, os Araltos do Evangelho. Estamos aqui na frente da Igreja dos Araltos, aqui em Roma, São Benedetto Impicínula. São Benedetto Impicínula é uma igreja, um pequeno santuário, onde morou São Bento. E aqui vocês veem que tem a entrada da igreja com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque é o mês de outubro. E o 13 de outubro nós vamos aqui nessa igreja celebrar o aniversário da Nossa Senhora de Fátima, o mês do Rosário. Em cima da igreja, vocês veem, lá em cima, bem lá em cima, tem um pedaço do campanilho. Então vamos fechar agora, vamos fechar agora a nossa... E vamos ficar um pouquinho mais para trás. Aqui vemos melhor a fachada da igreja e, sobretudo, a pequena torre, ou a torre da igreja, onde se vê dois campanhas, dois sinos. Então esses dois sinos, aquele à direita, o mais pequeno, e o sino mais antigo de Roma. Estão inscritos, gravados, no ensino, o ano domino 1069. Então, 1069 foi antes do grande chisme do Ocidente, quando o Ocidente e o Oriente se dividiu. Então a igreja foi fundada quando a igreja ainda era toda unida, o Oriente e o Ocidente. Então, até hoje, os ortodoxos, que são do Oriente, eles têm devoção a São Bento. Então, de vez em quando, nós recebemos aqui, poucos, filhos e pelegrinos da igreja ortodoxa. É uma curiosidade, mas também é um motivo para nós rezar para a unidade eventual de todos os cristãos. Aqui vemos... Então, aqui, estamos bem à frente da igreja de São Benedetto, em Piscínula, onde nós vemos aqui uma ponte. Uma ponte que atravessa o rio Tibre, em português é o Tibre. E essa ponte vai sobre a ilha Tibre. A ilha Tibre, esse edifício que nós vemos lá no fundo, e o hospital Fati Bene Fratelli, da congregação hospitalier dos Fati Bene Fratelli. Não esqueço o nome dessa congregação, mas é um hospital muito antigo, muito famoso. E esse aqui é o caminho, onde os pelegrinos, quando eles viram do norte, eles queriam visitar São Pedro, depois eles iam para São Paulo, Florel e Muri. Então, São Pedro é onde se encontram as relíquias de São Pedro. E os pelegrinos queriam também visitar as relíquias e venerar as relíquias de São Paulo. Todos os pelegrinos tinham que passar sobre esse ponte aqui. Esse ponte é da época romana, construído pelos romanos, e ainda até hoje é utilizado e os carros passam por cima. Então, vamos lá? Então, aqui nós vemos o rio Tibre. Tem outro ponte um pouquinho mais para lá. E tem uma ruína de um ponte. Essa ruína foi um ponte que o Papa Paulo III quis fazer no século XVI. Mas como o rio aqui, quando tinha a fonte das neves, a fonte do gelo na primavera, a água aqui subia. E tinha inundações imensas. E tinha tanta água, tanta água, que o ponte lá no fundo, esse ponte, não aguentou. E depois de cem anos de construção, no século XVII, esse ponte ruiu. E foi para... Então, aí não foi possível depois reconstruir. Aqui na esquerda, nós vemos a Basílica de... A Basílica de... Estou tentando me lembrar aqui... São Bartolomeu. São Bartolomeu. A Basílica de São Bartolomeu, o apóstolo, São Bartolomeu, onde tem o corpo aqui do apóstolo, São Bartolomeu, não sei se todos se lembram, mas São Bartolomeu era chamado Natanael. E Natanael foi aquele que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, chamou o israelita sem falsidade. Um grande cumprimento para o homem ser chamado, um homem sem falsidade. Então, aqui nós temos as relíquias de São Bartolomeu, aqui na ilha Tibre. Então, vamos nos voltar, vamos ver um pouquinho de novo a igreja e vamos voltar para a igreja. Então, aqui, desse outro lado, nós temos, então, para cima do rio, em São Pedro. Então, é o Vaticano, onde estão as relíquias de São Pedro, o primeiro apóstolo, enfim, o apóstolo bem amado do Senhor. Então, só uma caminhada de meia hora, trinta minutos, mais ou menos, a gente chega aqui lá, aqui em São Pedro. Então, e aqui nós vemos muito melhor a nossa pequena igreja. Aqui, a igreja dos Araltos, São Benedetto em piscina, nós vemos, a porta está aberta. E agora nós vamos entrar. Nós vamos entrar para poder reconhecer essa bomboniere, que é o lugar onde os Araltos são visíveis para o mundo aqui em Roma, onde os Araltos tentam representar um pouquinho o espírito e o carisma do Sordos do Pinho, da Senhora da Ancília e do Monsenhor João. Então, vamos entrando e aí vamos falar um pouquinho mais da história dessa igreja dos Araltos em Roma. Então, aqui estamos no átrio, enfim, a entrada da igreja, que na Idade Média não era fechada assim como a parede, era aberta, tinha umas colunas, era aberto, o pessoal podia entrar. E a porta principal, a porta de entrada da igreja era essa aqui. Então, aqui, à esquerda, nós temos a parte mais antiga da igreja. Isso aqui é realmente o pequeno santuário e o local sagrado onde vivia São Bento. Estamos falando do século V, quer dizer, São Bento nasceu mais ou menos no ano 480. E em 494, 95, ele veio a Roma e ele veio aqui para estudar. Mas São Gregório Magno, que escreveu a história de São Bento, São Gregório Magno me conta como São Bento ficou escandalizado com a decadência de Roma e, sobretudo, com a decadência do ambiente dos estudantes daquela época. Estamos falando de 1500 anos atrás. Então, São Bento, depois de um certo tempo, ele parou de estudar. Não queria mais sair do mundo e, sobretudo, com os estudantes, que eram decadentes, violentos. Então, ele ficava aqui. Ficava aqui em oração, fazendo penitência. Então, isso aqui é um santuário, um lugar onde São Benedetto morou mais ou menos 4 anos. Rezando, ele tinha 14 anos, quando ele chegou, 15, 16. E aí, quando ele tinha mais ou menos 17 anos, rezando, 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 a tradição quer que ele tenha muita comunicação com os anjos. Então, aí, com essa comunicação dos anjos, ele recebeu uma graça. Então, vamos, vamos entrando para saber mais sobre essa graça. Isso é a igreja. A igreja que foi construída na Idade Média, no século mais ou menos 10, no século 11. Nós temos, em cima do altar maior, a pintura de São Bento. São Bento foi representado aqui em uma pintura. Essa pintura é a mais antiga que existe de representações de São Bento. Tem afrescos muito mais antigos, mas essa pintura, como pintura, é a mais antiga de São Bento. Vamos entrar. Aqui, nós temos, à direita, uma fresco. Agora, eu não sei se todos sabem o que é a diferença entre uma fresco e uma pintura. Uma pintura é uma tinta que a gente passa, enfim, sobre uma tela ou, às vezes, sobre a madeira. A nossa aqui, de São Bento, é uma pintura sobre madeira. São dois pedaços de madeira que foram colados. E, então, o homem medieval pintou essa pintura. Que essa pintura data, mais ou menos, do século 12 ou 13. Agora, o afresco não, o afresco não é a mesma técnica. O afresco é também uma tinta, mas que é passado dentro do gesso, que ainda é úmido. Então, o artista passa o gesso na parede e, depois, quando o gesso ainda está úmido, então, os primeiros três ou quatro horas, ele vai pintando sobre o gesso, de modo que o gesso vai supando, supando como que a pintura vai penetrando dentro do gesso. E, de modo que os afrescos duram muito mais. Tem afrescos que têm dois mil anos de idade. Ou, às vezes, afrescos muito mais antigos, porque a tinta realmente entrou. Pinturas, não. Pinturas vão se estragando com muito mais facilidade. E, por isso, que a nossa pintura de Santo Benedetto é tão importante. Por que não tem outros mais antigas do que essa aqui? Os outros mais antigas, de repente, desapareceram, se estragaram. A nossa ficou. Agora, nós vemos duas, uma particularidade muito, muito especial. Agora, esse São Bento, não sei se vocês percebem, mas, se ele está representado muito jovem, ele não tem aquela barba branca, grande, forte, florida, como o São Bento gostava muito de chamar uma barba importante, enfim, do patriarca. Aqui, ele está com uma pequena barba, até, digamos, uma barba de jovem, porque, exatamente, o homem medieval representou aqui, nesse afresco do século XII, como um jovem mônaco, um jovem monge, porque São Bento viveu aqui, jovem. Então, nós vemos aqui São Bento, jovem, com o bastão e o livro da sua regra nas mãos, porque o livro é sempre acompanhado de São Bento, porque é a obra dele, que ele escreveu em um livro, e a regra que mudou toda a Europa de então, porque ele falava da oração e do trabalho. Como a gente tem que unir a oração e o trabalho, o que o Sr. Dr. Pinho falava do arco gótico? O arco gótico era, enfim, a oração, mas apoiado sobre o trabalho. E o trabalho apoiado sobre a oração. Era a regra de São Bento. Agora vocês vão ver que as colunas são todas um pouquinho desiguais. Essa coluna aqui, um pouquinho preta, aquela lá e vermelha, aquela lá um pouquinho amarela, aquela lá e preta de novo. As colunas são todas desiguais. Por quê? Porque o homem medieval, ele já praticava a recuperação. Ele pegava o que era antigo e ele recuperava. Então essas colunas são todas da época romana. São todas colunas do primeiro ou segundo século. Nós temos duas colunas aqui. Essa coluna aqui, por exemplo. Essa coluna aqui e a outra lá. Não são colunas europeias. Quer dizer, são colunas que vêm do Egito. Os romanos pegaram essas colunas do Egito, porque o mármore dessas colunas é um mármore que a gente não encontra aqui na Europa. Se encontra só no Egito. Então são colunas que os romanos pegaram, colocaram nas naves, nas galeras deles, e levaram aqui para construir templos, para construir casas, para construir coisas. que depois o homem medieval recuperou e construiu essa igreja. Agora vamos entrar no lugar mais sagrado da igreja, que é o Oratório, o quarto de São Pedro. Essa parte aqui é a parte mais antiga. Toda a igreja foi construída com relação a essa esquina, a esse ângulo. Vocês vão ver que tem umas afrescos. Aqui nós temos uma afresca muito bonita do Anhelo de Deus. São João Batista, São João Evangelista, é com o Anhelo de Deus, que simboliza o batismo, a conversão, o cambiamento de vida. Depois aqui nós temos um pedaço de afresco, que é o batismo de Jesus. Então nós vemos São João Batista, que está batizando Jesus. À direita são os anjos, à esquerda são os santos, são os apóstolos. Em cima, Deus o Pai. Então o homem medieval, ele queria ser batizado num lugar sagrado. E o lugar mais sagrado dessa igreja, era esse local aqui. Então, certamente, que aqui antigamente tinha um batistério. Infelizmente, depois de 500 anos de paróquia, São Benedetto em Pichilla perdeu o título de paróquia no século XIX. Porque, no fim, no século XIX, a paróquia aqui tinha só 500 e uma alma. Tinha só 500 almas. Então a paróquia foi anexada a uma outra paróquia. Nós vemos aqui também essa pequena nicha. Uma curiosidade, mas que a gente encontra também nas catacumbas. Essa pequena nicha é também uma testemunhança da antiguidade dessa igreja. Porque nas catacumbas, a gente encontra esses nichos e onde a gente se coloca as lâmpadas. As lâmpadas como Aladino. Então, o homem, no fim medieval, e também da antiguidade, utilizava lâmpadas para iluminar os lugares. Então, aqui, se colocava uma lâmpada para iluminar esse local sagrado. Vamos entrar em outro. Tudo bem? Então, aqui estamos no local onde São Bento rezava. Isso aqui é a capela. A capela de São Bento. Onde ele rezava, onde a tradição quer que ele rezava em frente desse afresco. Desse afresco da Nossa Senhora da Misericórdia. Agora, esse afresco não parece muito antigo porque foi restaurado. Foi restaurado no século XIV, ou XV. mas os entendidos pensam que talvez atrás desse afresco tem um outro afresco muito mais antigo que talvez seria da época de São Bento. Então, nós vemos aqui o pequeno menino Jesus com a cruz nas mãos. Agora, o menino Jesus recém-nascido com a cruz nas mãos. Isso quer dizer que o menino Jesus já está assim, como que acostumando a cruz. A cruz que é o símbolo da nossa redenção. aqui, então, nós temos também a cela onde São Bento dormia. Isso, onde ele se deitava para dormir um pouquinho no meio dos seus exercícios de piedade. Então, é uma cela muito pequena. Nós chamamos isso quase de uma grota e eu tive uma vez um flash, aliás, várias vezes, porque Mons. João, cada vez que ele vinha a Roma, ele sempre fazia questão de vir aqui, nessa pequena cela aqui, se ajoelhar e rezava aqui, ficava aqui não horas, mas um bom tempo rezando. Porque ele dizia, olha, ele ficava afascinado, afaxinado com São Bento e com o ambiente aqui. Eu vi também um vescovo mexicano que ele ficou tão flashado com esse lugar que ele pediu tirar o piedade. Então, eu estava dizendo, só para terminar, que aqui eu vi um bispo que veio, ele ficou tão flashado que ele pediu tirar esse engenhoquiatório, o prie-dieu e ele se deitou, ele se deitou no chão aqui, pedindo a São Bento a graça da sua conversão. Porque, no fundo, isso aqui é um lugar de conversão, porque foi onde São Bento se converteu. Ele se converteu e eu, onde começou a conversão da Europa. Toda a Europa foi convertida por causa das graças angélicas que São Bento recebeu aqui. Então, vamos pedir e vamos terminar com um pedido a São Bento pelas mãos do Sr. Doutor Primo, da Sra. Monsívia, que ele sempre nos inspira a uma conversão melhor. Cada dia que seja um novo dia, do modo que nós podemos, aos poucos, mudar os nossos corações. A Sra. A Sra. Legenda Adriana Zanotto